Então gente, eu já vou começar dizendo que eu não faço a mínima ideia de como começar esse vídeo Mas enfim, sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo do meu canal E eu vou responder uma tagzinha Que é um pouco sobre mim E eu juntei ela com algumas perguntas da tag me conhecendo melhor E eu espero muito que eu acesse Bom, eu vou ficar muito Nome Meu nome é Beatriz Mas eu gosto que me chamem de Bia Qual a sua idade? Eu tenho 17 anos Estado civil Eu namoro há um ano e seis meses Onde você mora? Eu moro em Itaubim, Minas Gerais Que profissão pretende exercer? Eu estou pretendendo fazer psicologia Mas eu não sei Mas talvez eu fale assim Ai, meu Deus, é muito engraçado Você era uma boa aluna? Então, eu não terminei o ensino médio, estou no terceiro ano E eu me considero uma boa aluna, né? Eu acho Qual o seu animal favorito? É cachorro Você tem filho? Não Não tenho filhos, mas eu tenho muita vontade de ter Pretende viajar nos próximos dias? Não Não pretendo viajar nos próximos dias Inclusive, eu não gosto de viajar, então Já acampou? Não, eu nunca acampei Mas eu também tenho muita vontade Qual foi a última vez que você foi ao shopping? Só tem muito tempo Não lembro Qual foi o seu personagem de desenho animado favorito quando era criança? É... É... A tipica pau Que reflexo espontável Quantos irmãos você tem? Eu tenho duas irmãs e um irmão Estação favorita Inverno Lógico Esse é o Dick Ai, eu estou na janela Qual o seu pior defeito? Eu acho que meu pior defeito é ser muito boazinha e acreditar muito nas pessoas Daí elas acabam que me esnobando, assim E... É... Não, mas é isso Acho que eu sou muito boa Esquece O que você menos gosta em você? Qual esporte você pratica? Eu não pratico nada É... Bebida que você não gosta Eu não gosto de bebida alcoólica nenhuma O que é importante pra você é uma pessoa Assim... Eu acho que a humildade, a sinceridade e o caráter Eu acho que essas três são... Eu acho que essas três É... Não tem por que eu não fazer, né? Então... Eu queria poder... Não sei... É... Ajudar as pessoas de alguma forma Trazer felicidade pra elas E... É... É isso E guardar momentos com as pessoas que eu gosto E é isso Acho que deu 20 Bom, gente Eu espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, não deixem de curtir Se inscrever no canal E deixe seu comentário pra eu saber o que vocês acharam E me sigam nas redes sociais que vão estar aqui E é isso Eita... Um beijo E até o próximo vídeo Tchau